Música Gravando Pessoal, vamos tratar aqui de um assunto agora usando essa MT-03 como exemplo É um assunto que eu acredito que deve afligir uma boa parcela dos proprietários de motocicleta Estou usando aqui essa MT-03 porque ela é um caso clássico, um caso típico disso daí Começa a perceber um aumento de consumo A proprietária dessa MT-03, a Glade, ela procurou nós aqui Depois de já procurar outras oficinas, concessionárias em busca de uma solução para um problema que ela notou Um aumento de consumo e uma leve perda de desempenho Ela tem essa motocicleta desde zero Hoje a motocicleta está com mais de 27 mil quilômetros rodados Então, tempo mais do que suficiente para ela conhecer o desempenho da motocicleta e o consumo E ela relatou aqui para nós um aumento considerável aí do consumo da motocicleta Pois bem, o que que gera isso? Quando você tem algum problema na motocicleta Você automaticamente começa a compensar essa perda de desempenho Por um dos possíveis problemas que eu vou passar daqui a pouco Você começa a compensar torcendo mais o cabo, isso é instintivo, você não percebe Ou seja, você mantinha sua motocicleta em uma determinada condição Com um acelerador aberto, por exemplo, para manter uma condição aí de 100 quilômetros horário Você mantinha 10% de acelerador aberto Agora você precisa manter 12, 13% de acelerador aberto para manter os mesmos 100 quilômetros por hora Então, isso é imperceptível, a gente acaba não percebendo e instintivamente a gente torce mais o cabo E nós não temos essa noção se nós estamos torcendo mais ou menos o cabo Só quando é muita coisa Então, pessoal, o que que pode levar a um aumento de consumo e perda de desempenho? São vários e vários os fatores que podem levar isso aqui Eu vou tentar fechar o máximo possível de condição e de fatores Para tentar até ajudar você que pode estar passando algum problema desse Ir a uma oficina Vale a dica, um parênteses Nenhuma oficina gosta de chegar com o diagnóstico pronto Deixa o profissional dar o diagnóstico dele Mas você pode dar algumas dicas para o profissional do que aconteceu Isso daqui que eu vou passar para vocês pode ajudar nessas dicas E como você vai passar isso para o profissional Você tem aí fatores externos e fatores da motocicleta Vamos dizer aqui, fatores internos da motocicleta e fatores externos da motocicleta Que pode causar um aumento de consumo O que são esses fatores externos? Gasolina de má qualidade Esse aí é um dos piores, um dos maiores e um dos piores Você tem uma gasolina de má qualidade Você vai lá, abastece a sua motocicleta com uma gasolina de má qualidade Evidente que a sua motocicleta vai perder desempenho E para você manter aquelas condições que eu disse há pouco Você vai passar a torcer mais o cabo E o que a motocicleta entende? O que a ECU da motocicleta, o módulo dela entende? Ela vai entender rotação, carga, posição de acelerador e uma série de outros fatores Mas vamos tratar aqui somente do fator posição de acelerador Você está torcendo mais o cabo E lá no mapeamento de injeção dela Cada percentual de acelerador aberto é um tempo de injeção que tem Isso é gradativo, quanto mais aberto maior o tempo de injeção que você vai ter Por óbvio a motocicleta vai gastar mais Porque você mantinha, como o exemplo que eu dei, 10% Você está mantendo agora 12%, 13% ou até mais de percentual de acelerador aberto Então o tempo de injeção vai aumentar E a gasolina que você colocou, boa ou ruim Ela vai ser consumida mais rapidamente Outro fator externo que ajuda muito E esse é muito importante Prestem atenção, gravem o que eu vou dizer para vocês Muitas pessoas reclamam que a sua motocicleta está gastando demais Só que ela não observa um detalhe muito importante Você aquece a sua motocicleta antes de sair para a rua Antes de ir para o trabalho Segundo ponto O seu deslocamento é curto Você não aquece a motocicleta e tem um deslocamento curto Ou seja, o motor nunca vai chegar a temperatura de trabalho dele Lembre-se que eu disse aí a pouco A ECU vai entender, o módulo da motocicleta Ela vai entender informações que estão chegando a ela E uma das informações que vai chegar a ECU É a temperatura do líquido de arrefecimento da motocicleta Você tendo um líquido de arrefecimento mais frio O motor está frio Então o tempo de injeção quando o motor está frio Ele é maior Então se você tem um deslocamento curto Que não dá tempo do motor aquecer E você já tem o péssimo hábito De não aquecer o seu motor antes de sair Você vai ter um aumento de consumo Porque você vai trabalhar com o tempo de injeção Lá em cima Então por mais que a sua motocicleta não tenha nenhum problema Então a ECU vai ver esses fatores Então esses fatores externos influenciam muito mesmo No consumo da motocicleta Pessoal vamos agora tratar dos fatores internos Que são os fatores da motocicleta São vários como eu disse Mas vamos aqui nos mais básicos Nos mais impensáveis Que podem aumentar o consumo de combustível da sua motocicleta Vamos começar pelo início Pelo mais básico Calibragem dos pneus Pressão dos pneus Se você não calibrar os seus pneus Você vai ter um pneu mais murcho Uma área de contato maior A motocicleta fica mais pesada Estando mais pesada Principalmente esses modelos de baixa cilindrada Que tem menos potência e menos torque Muito embora o peso seja muito parecido Com uma moto um pouquinho maior Esses motores sentem mais O que você vai fazer instintivamente? Torcer mais o cabo Então verificação da pressão dos pneus Isso é semanalmente que você tem que fazer Outro ponto muito importante Tem muita gente aí que tem aquela brilhante ideia De colocar um pneu mais largo na sua motocicleta Pensa assim Ah pô o pneu da minha moto é um pneu muito fino É feio Eu vou colocar um pneu mais largo Pessoal vamos imaginar o seguinte Se os engenheiros da fábrica desenvolveram esse modelo E colocaram essa determinada medida de pneu nessa motocicleta Que foi o melhor que eles acharam lá Para a condição da motocicleta Então não adianta você ter aqui um pneu 140 Que é o caso dessa motocicleta E tentar colocar um pneu 150 ou 160 Você tem o mesmo aro Você tem a mesma largura de roda A partir do momento que você coloca um pneu mais largo Você vai modificar o pneu Você vai aumentar a área de contato Você vai ter uma série de fatores Inclusive mudando a relação da motocicleta E você vai ter um aumento de consumo Também Isso daí é muito importante frisar Não alterem A medida de pneu das suas motocicletas Vamos nos manter ainda nas medidas Outro ponto bem interessante A alteração da relação da sua motocicleta Tem muita gente aí que não acha A relação na medida correta para a sua moto Ou por desinformação Ou por má orientação O profissional que a orientou Vai lá e troca a relação da sua motocicleta Algumas pessoas fazem de caso pensado realmente Ah, eu estou achando que a minha motocicleta Fica muito estrangulada Com um giro muito alto Eu vou colocar uma relação mais longa nela Para manter o giro mais baixo E gastar menos combustível É aí que você se engana Em determinadas condições Você pode até ter Uma diminuição do consumo Onde você não aumenta o ciclo de carga Num motor desses de baixa cilindrada Baixa potência, baixo torque Como eu disse Você coloca uma relação mais longa Você vai trabalhar com o giro mais baixo Então para você manter Aquela motocicleta na mesma condição De estrada, por exemplo De 100, 120 km por hora Você vai passar a ter Maior abertura de acelerador Para manter aquela mesma velocidade Muito embora o giro esteja mais baixo Fiquei Está feliz aí, cara? Então você vai ter uma Você vai passar a ter uma condição De ciclo de carga maior E aí você lê isso Ela lê ciclo de carga Que é o Dutch cycle Então você tendo um ciclo de carga maior Tempo de injeção maior Isso aumenta o consumo de combustível A mesma coisa também Para você pegar e alongar a sua motocicleta Por mais que você alonga E diminua o ciclo de carga Você vai ter uma rotação mais alta Então você pode ter um ganho Em determinada faixa de rotação E uma piora em outra Então eu também aconselho fortemente Não altere relação Que é coroa corrente da sua motocicleta Mantenha a mesma relação Essa motocicleta usa Uma coroa de 14 dentes e 43 Isso é uma das primeiras coisas Que eu vim checar nessa motocicleta Para ver se não foi alterada Porque a proprietária me informou Que havia sido trocado a relação da motocicleta Mas não é o caso Isso já foi descartado Inclusive a pressão dos pneus E o tamanho dos pneus Agora vamos ali para dentro da motocicleta Nos fatores mecânicos Os fatores de motor Que podem influenciar no desempenho E no aumento de consumo da motocicleta Agora eu vou mostrar para vocês mais de perto Eu vou ter que tirar a câmera do tripé Então quando a gente vem para dentro da motocicleta Uma das primeiras coisas que a gente deve checar É justamente aqui Na parte de admissão A caixa de ar da motocicleta O filtro de ar da motocicleta A gente vai olhar o estado do filtro de ar Porque um filtro de ar que ele está obstruído A motocicleta não vai respirar direito Então por óbvio A gente volta lá no começo Como eu disse Que é torcer mais o cabo Mas no caso desse aqui O filtro de ar está sujo Mas não está nada assim gritante A ponto de Olha é o caso de trocar o filtro de ar Não é ele o causador Caixa de ar Eis aqui a caixa de ar da motocicleta Uma caixa de ar obstruída Com as dobradiças Muito comum a gente vê aqui Esses coletores amassados Mal encaixados A moto pode estar admitindo mais ar Do que combustível Que empobrece a mistura E você volta a ter novamente Perda de desempenho Não é o caso também Aqui na admissão de ar Da caixa de ar É por onde o ar é admitido A gente olha também Tem pessoas que tem mania De colocar aquela flanelinha Entre o banco e o tanque E algumas motos Tem a tomada da caixa de ar Bem ali Então você coloca um paninho Um papel Qualquer coisa Ela pode ser sugada aqui Ou qualquer outra coisa Enfim pode ter entrado aí E obstruída A gente já viu de tudo Aqui na oficina Até espuma A gente já viu que Sei lá Entrou e obstruiu Não é o caso aqui Então Cheque a caixa de ar Filtro de ar O elemento filtrante E a caixa de ar Totalmente desobstruída Estando tudo ok lá Próximo passo Vamos lá No corpo de injeção Da motocicleta No corpo de injeção A gente pode checar Os injetores Meça aí a resistência dele Coloque ele na máquina De teste de bico injetor E meça a vazão dele Meça lá a resistência dele Na máquina Os dois caras aqui Estão ok Então descartamos Essa questão dos injetores Outro ponto também Ainda na parte de injeção Bomba de combustível Vamos medir a pressão E a vazão De bomba Se você tem uma pressão Baixa de bomba Por mais que você tenha A pressão baixa Você vai ter A mesma quantidade Ele sendo enviado Então você vai acabar Com uma pressão Um pouco mais baixa Você vai acabar Dando um pouco mais de mão Também Isso pode acontecer Testamos lá O tanque está ali Testamos a pressão E a vazão Perfeito Não tivemos problemas lá Checa-se também Pessoal Velas Isso aqui também É bem importante Uma vela desgastada Uma vela fora de padrão Já com a folga De eletrodo muito grande Ou uma vela Com a resistência Já totalmente alterada Isso daí vai causar Um aumento de consumo Isso é gradativo Não é da noite para o dia Você vem perdendo Desempenho Da noite para o dia Não é assim que acontece Você vem perdendo Gradativamente Ao longo do tempo E é o que acontece Com as velas também Elas vêm se desgastando Com o tempo Que vai gerar aumento de consumo No caso dessas velas Ela disse que foi trocada E realmente as velas Estão novas Com a folga O eletrodo aqui Está com 07 É o que pede o manual Entre 07 e 08 E a resistência também Está padrão Então nós descartamos As velas Percebe como vai estreitando O caminho Nós vamos ter Que ir por eliminação Nós não temos aí Um tiro certeiro Então você tem que ir Por eliminação A gente vai por óbvio Do mais fácil Para o mais difícil Então já eliminamos Bastante coisa ali Mas ainda tem Outro tanto de coisa Para a gente ver Segue aqui comigo Nós podemos ter Um problema Agora De cabeçote Então o problema Pode estar ali No cabeçote Em algum lugar Do cabeçote Já que todos os periféricos Aí nós testamos Está tudo ok No cabeçote pessoal Nós podemos ter Dois tipos de problema Que é Compressão baixa E fuga de compressão São coisas distintas A compressão do motor É medida Neste cara aqui Isso é um compressímetro Ele vai me dar aí A compressão desse motor De acordo com os parâmetros Lá do manual de serviço A gente coloca ele aqui Dá partida no motor Abre o gás Se tiver com o corpo De injeção no lugar Que é o caso aqui A gente tem que abrir o acelerador Se não É só dar a partida normal E ele vai subindo Esse ponteiro E vai estabilizar Depois de algumas voltas Do motor Ele vai estabilizar E vai parar em um número Isso é a compressão do motor E a compressão desse motor Se manteve aí Nos 200 PSI's Então 200 PSI está aqui Dentro do padrão Lá pede de 177 A 220 Se eu não estou enganado Eu sei que ficou Dentro do padrão Mas nós podemos também Ter uma fuga de compressão O que é a fuga de compressão? É a mavedação de válvulas Isso aí não dá Para fazer no olhômetro Aí você precisa Ter este outro equipamento Aqui Percento líquido Ou seja Percentual De fuga de compressão O que acontece? Esse cara aqui A gente coloca o pistão No ponto morto superior Lá com o ponto morto superior Com todas as válvulas fechadas Nós vamos injetar Ar comprimido aqui Quando a gente coloca O ar comprimido aqui Esse ponteiro vem para o zero E aí na hora que nós conectamos Nessa segunda mangueira aqui Vai ter uma perda O motor vai Fatalmente ter alguma perda Então aqui em zero Quando eu conecto aqui O ar comprimido Eu vou ter uma fuga de compressão Nunca vai estar vedando Ai 100% Mas Segundo o equipamento Me diz De zero a 5% De fuga de compressão Eu tenho um motor em excelentes condições De 5% Até 16% De fuga Eu tenho um motor em boas condições Acima de 16% De fuga de compressão Eu já tenho um motor Numa condição Ruim E acima de 22% De fuga de compressão Eu vou ter um motor Em péssimas condições Então aqui Esse motor Ele apresentou 10% De fuga de compressão O que é isso? De todo o volume de ar Que nós estávamos injetando Aqui No cilindro De pressão e volume de ar 10% Desse volume Foi perdido Pela própria vedação Das válvulas ali Nunca vai vedar 100% Nem o motor Que nós fizemos Aqui o cabeçote O assentamento de válvulas E o pastilhamento Teve 100% De vedação A gente teve No máximo 5% 4% Que é um excelente número Nesse número aqui Para um motor De 27 mil quilômetros Ele está tendo 10% De perdas Então Nós não temos Um problema de cabeçote Nós não temos Um problema De fuga De compressão Também Tudo dentro Do padrão Pô Madeira Mas aí está ficando Difícil né Pois é A gente está chegando Numa sinuca de bico Aqui Que particularmente Eu estava acreditando Que era cabeçote Uma carbonização excessiva O que causa isso Carbonização A gasolina De má qualidade Mas Tem vários tipos De gasolina De má qualidade Mas algumas Causam excesso De carbonização Excesso de carbonização Vai gerar Uma vedação De válvula Uma vedação De válvula Diminuição Da compressão Do motor Por óbvio Torcendo mais o cabo Percebe que a gente Sempre chega Torcendo mais o cabo E aí você tem Um aumento de consumo Não é o caso aqui Mas também A gente pode Checar visualmente A situação lá Da câmera de combustão Com uma micro câmera Um borescope E eu estou com A micro câmera Aqui enfiada Pelo Pelo orifício Aqui do De onde vai Um dos injetores Injetor número 1 Para eu não ter Que ficar abrindo Aqui O TBI E eu também estou Com os dois equipamentos Lá em cima Só para a gente Poder ilustrar Então eu vou ligar A luz aqui Olha só Eu vou recuar Um pouquinho Olha lá Aqui eu tenho a visão Do coletor de admissão Da motocicleta Então eu não tenho Carvão nesse coletor De admissão Ele está bem Até desobstruído Um pouco de carvão Só lá nas válvulas Mas olha Nada Exorbitante Isso aí está até Bem pouco carbonizado Para uma moto Que roda basicamente Na cidade lá A pessoa parece Que não pega Tanto estrada Mas ela Periodicamente Está pegando estrada Então mudando aqui Para o outro orifício Também Do mesmo jeito Essa aqui está dando Para a gente ver Legal Está vendo Está até aberta A válvula A gente não consegue Ver nada Assim Muito Fora do normal Vou tentar colocar Um pouquinho mais Para dentro Olha lá A gente consegue Até ver a sede Da válvula Está bem visível Então assim Existe uma carbonização Daria para melhorar Um pouquinho Isso aí sim Mas não é o caso Aqui Eu já vi coisas Muito piores Em questão De vedação De válvulas Então Isso aqui também Está descartando Estou fechando o diagnóstico Descartando O problema De válvula Presa Que foi o que Disseram para ela Vulgarmente O pessoal Fala Que essa é a válvula Presa Então pessoal O problema Da válvula Presa Não é O caso Aqui Porque como eu disse A fuga de compressão Está em 10% Se eu tivesse uma válvula Muito apertada Ela iria Me dar uma fuga De compressão Em um dos cilindros E de acordo Com o ruído Que eu ia escutar Soprando aqui Na admissão Lá no escape Eu ia saber Se era uma válvula De escape De admissão E aí Eu prosseguiria Mais adiante Mas não é o caso Então disseram a ela Que um pastilhamento De cabeçote Resolveria Quando você tem Um problema Desse de carbonização O pastilhamento Não vai resolver Porque o pastilhamento Vai mexer Tão somente Na folga das válvulas Que a folga ali Entre o acionador O copinho De acionamento Com o comando De válvulas É preciso aí Fazer o assentamento Das válvulas Que é lá Onde a válvula fecha Onde ela veda No cilindro Isso daí Tem que ser fora Vai numa retífica A retífica tem lá Um equipamento Uma ferramenta De fazer assentamento De válvulas Então ele vai assentar As válvulas Vai medir justamente ali Na própria máquina Ele vai medir O quanto de fuga Que está tendo Está com a válvula Já assentada Depois que assentou A válvula Fatalmente vai alterar A folga Dessa válvula Lá em cima Lá nesse copinho Com o comando De válvulas Que eu disse E aí sim Você vai fazer O pastilhamento De válvulas Então primeiro assentamento Para resolver o problema De vedação E depois você faz O assentamento De válvulas Mas como eu disse Não é esse o problema Dessa moto E aí vai ficando Cada vez mais difícil Então onde está O problema Dessa MT-03 Francamente Ainda não achei Nada que me levasse A crer que o problema Está na motocicleta Podemos ter Um combustível De má qualidade Voltando lá no início Que é um fator externo A proprietária Parece que disse Que trocou Os postos de gasolina Mas pessoal Aí a gente tem Alguma coisa Muito de errada Alguma coisa Muito errada Não está certo Se você tem Um combustível De má qualidade Você vai ter Um aumento De consumo De combustível A gente pode ter Também um posto De combustível Que até está vendendo Combustível De boa qualidade Mas será que está Entrando a quantidade Correta de combustível Será que você Pediu Sei lá 50 reais E entrou ali A mesma quantidade Em todos os postos Será que pode não ter Um posto aí Que está Tirando um pouco De gasolina Enfim É complicado A gente acusar Esse tipo de coisa Será que não tem Alguém pegando Gasolina desse tanque A gente até Estava brincando Aqui Será que não tem Alguém que tem A chave da moto Vai lá Estou precisando De 5 litros De combustível Vai lá Toda semana Tira um pouquinho Da moto Pode ter Nós já tivemos Isso no passado Na época Que eu mexia Com a RD350 Por que a gente Não ia ter isso agora Então a gente tem Que levantar Várias opções Várias lebres Por que A gente vai entrando Numa sinuca de bico Então agora Para que nós Fechamos o diagnóstico Aqui em cima Da MT03 Resta um último teste Teste de rodagem Aqui no dinamômetro Aferição de potência Torque E principalmente Dos gases de escapamento Não é nada Que você vai poder Fazer na sua casa A não ser que você Tenha um dinamômetro Na sua garagem Mas se você For colega de profissão E tiver um dinamômetro Vá lá Dá um cheque Nesses itens Que eu acabei de falar Confesso que eu já rodei Um pouco com a moto Aqui achela Um pouquinho áspera Ali Naqueles baixíssimos TPS Naqueles baixíssimos Aceleradores Que é ali 5% de acelerador Acelerador aberto Ou até mesmo Isso pode ser Característica De uma gasolina De má qualidade Uma gasolina fraca Isso gera Uma aspereza Da motocicleta Fica pobre a mistura Ou também pode ser Até um pouco De desequalização Lá do corpo de injeção Entre o coletor Do cilindro 1 E o coletor Do cilindro 2 Confesso que eu vou Dar um cheque Nisso daí Mas isso não iria Causar aí Esse aumento De consumo De combustível Dessa ordem Que foi relatado Para a gente Tá bom? Então vamos lá Acompanha com a gente Aqui o teste De potência Torque E leitura Dos gases Dessa MT-03 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Conseguiram ver na hora que estava ali no tripé? Se não conseguiram ver, vamos lá ver aqui. Está focado? Está focado. Vamos dar um ajuste melhor no foco ali. Olha, puxa os máximos. Olha, eu tenho um gráfico aqui. De uma moto aqui de uma outra MT-03 que estava com o escape full e ela deu cravado em cima, mesma coisa. Houve um ganho aqui, principalmente nas baixas rotações. Agora, será que esse ganho também não foi por conta do combustível. Agora, será que esse ganho também não foi por conta do combustível? Mas, vale lembrar, vale lembrar, vou puxar aqui embaixo agora, olha as curvas de estequiometria, praticamente as mesmas. Então, isso aí, isso aí me diz bastante coisa do estado desse motor. Então, isso aí me diz bastante coisa do estado desse motor. Está tendo praticamente a mesma estequiometria, as mesmas barrigas, os mesmos vales, praticamente a mesma coisa. Então, não tivemos aí diferença. Então, isso me faz crer e fechar o meu diagnóstico que esse motor realmente não tem nada. Os periféricos ali, admissão, ignição, o próprio motor, não tem nada fora do normal para um motor de quase 30 mil quilômetros. Então, tudo dentro dos padrões. Só vou checar realmente agora, por desencargo de consciência e por preciosismo, essa falhação. Vou dar um cheque ali na equalização, que confesso que durante todos esses vídeos aí que vocês viram, eu não chequei a equalização. Mas, eu friso novamente, isso aí não gera um aumento de combustível tão grande quanto ela está indicando aqui. Ela disse que estava fazendo em torno de 15 quilômetros por litro, muito embora que o painel esteja falando 17,5 e as outras ali 18, a outra quase 19 que eu tenho lá em cima. Realmente, está tendo um consumo de combustível, mas eu não adotaria, eu não debitaria na conta de um possível TBI desequalizado. Legal? Então, esse foi o último teste que nós fizemos aqui com a passagem do dinamômetro da MT-03. Comparando até com uma moto full, porque eu não tenho uma outra aqui que estivesse original, tá? Nenhuma R3, eu não tenho nada original. Então, eu peguei uma MT-03 aqui, que era a única que estava mais perto. Estoque sem preparação nenhuma, somente um escape full. Legal? Você já viu aquela história do soldado que morre, mas morre atirando? Ele cai, mas ele cai atirando? É o que eu estou fazendo com essa moto aqui. Eu estou caindo e atirando. Ou seja, morri, mas morri atirando. Vou entregar a motocicleta para a proprietária sem achar nada plausível ou tangível que justificasse um aumento de combustível. Um aumento do consumo de combustível. Só está me sobrando realmente gasolina de má qualidade ou gasolina abaixo da quantidade colocada no tanque. Como eu disse para vocês aí, vocês viram no vídeo. Eu senti a moto um pouco áspera nas baixas rotações com baixos aceleradores. Então, resolvi novamente tirar tudo aqui e fui em mais uma coisa que, muito embora lá nos testes que eu tenha feito, que vocês viram no começo do vídeo, as velas, elas estavam dentro do padrão, ou seja, comprimento de folga em eletrodos ok e resistência ok. Falei, bom, às vezes pode não estar legal, a moto está áspera na baixa. Isso pode ser uma equalização, pode ser uma vela que não está queimando legal, principalmente na baixa, um dos defeitos que elas dão. Ou até a equalização do corpo de injeção. Então, eu fui lá, troquei as velas antes de equalizar. E eu senti uma leve melhora, uma leve melhora naquelas pereza da motocicleta. Por quê? Pessoal, coloquei duas velas novas de irídio. Duas velinhas novinhas aí de irídio. O que é que acontece? A vela de irídio, muita gente imagina que a vela de irídio dá potência. Não, não se engane, a vela de irídio não vai dar um cavalo de potência na sua moto. O que é que acontece com ela? Ela tem uma vida estendida por conta do tipo de eletrodo que é o irídio. Às vezes ela tem platina na ponta, que é irídio laser. Ela dura muito mais do que uma vela comum que já está na motocicleta de novo. Então, ela se traduz também numa queima melhor. Se traduzindo numa queima melhor, uma gasolina que não está muito legal, você pode ter uma melhora ali naquela aspereza da motocicleta. Talvez até uma melhora no consumo, uma leve melhora no consumo. Mas, francamente, eu acredito que não é as velas aqui o defeito que a proprietária encontrou na motocicleta. O segundo ponto que eu vim conferir, que eu tinha falado, foi a equalização dos injetores. Tinha sido mexida, porque tinha umas marquinhas de tinta nos parafusinhos. Então, a gente coloca o vacuômetro ali do outro lado. E a gente coloca o vacuômetro e vai vendo ali as bolinhas do vacuômetro. Tem vacuômetro de mercúrio, tem de ponteiro, tem vários tipos de vacuômetro. A gente tem que deixar equalizado as duas colunas ao mesmo tempo. Então, estava um pouquinho fora, eu coloquei equalizado com a vela de irídio. Ainda no lugar, eu percebi uma leve melhora na baixa da motocicleta, que estava áspera. Como eu disse, não sei se isso vai se traduzir num aumento de consumo, numa melhoria do consumo da motocicleta. Mas eu vou aí orientar a proprietária que troque as velas da moto dela. Muito embora estejam boas aí, estejam dentro do padrão as velas dela, eu vou orientar, coloque aqui uma vela de irídio. Talvez ajude aí você a melhorar o consumo da motocicleta, trocando de posto de gasolina e testando outros fornecedores aí, tá bom? Galera, então agora sim eu estou dando por finalizado o vídeo. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Só lembrando mais uma coisa, antes da gente finalizar o vídeo, existem mais algumas possibilidades que podem fazer com que haja uma piora do consumo da motocicleta. Por exemplo, quem tem aquela ideia brilhante também, como eu disse, de trocar o pneu lá atrás, de tirar a válvula termostática da motocicleta. Ah, mas a válvula termostática não serve para nada. Não, ela está ali porque ela tem uma função. Fazer o motor atingir a temperatura dele de trabalho mais cedo. Então, se você tira a válvula termostática, o seu fluido circula com mais rapidez, ou seja, o seu motor não vai aquecer tão rápido. E se você tem um deslocamento relativamente curto, o motor nunca vai atingir a temperatura de trabalho e aí, tempo de injeção lá nas alturas, tá? Então, aconselho fortemente, não tire válvula termostática da sua moto. Só se for uma moto de pista. Aí nas motos de pista eu tirei de algumas aí, tá? Por quê? Porque presume-se que vai ter todo um preparativo antes da motocicleta sair para a pista, um aquecimento. Pelo menos nós fazíamos isso na nossa equipe. Então, a moto já ia para a pista com a temperatura de trabalho dela, pneu aquecido e tudo mais. Então, não tirem aí a válvula termostática da moto de vocês. Algumas outras possibilidades mais remotas, sensores defeituosos, tá? Sensor de pressão atmosférica, sensor MAP, sensor MAP, sensor de temperatura do ar admitido. Algum desses sensores dando informação errada para a moto poderia gerar um aumento de consumo, mas seria uma coisa pequena, tá? Não seria só isso que ela está notando e também apresentaria outros defeitos, tá? A motocicleta apresentaria outros sintomas, outras reações que não foi citada para a gente. Então, existem mais algumas possibilidades, como eu disse no começo do vídeo. São inúmeras as possibilidades, mas nós fomos nas mais plausíveis que nós pegamos até hoje, tá bom? Então, galera, vamos finalizar o vídeo. Espero que o vídeo tenha sido útil para todos aí, que estejam passando de alguma forma por um sintoma desse tipo, um aumento de consumo, às vezes acompanhado de uma piora de desempenho. Chequem esses pontos. Se você não tiver como checar isso na sua casa, principalmente na parte de motor, leva para um profissional, um profissional capacitado, uma oficina capacitada, que tenha essas ferramentas aí que eu utilizei para ajudar no diagnóstico. Como eu disse lá atrás, vale o parênteses, a ressalva, não chega com o diagnóstico pronto para o seu mecânico, para o seu fornecedor aí, porque o cara vai ficar meio bravo. Mas ajude ele a diagnosticar o problema. Dê informações, se municide informações, é isso o intuito do vídeo. Se municide informações para ajudar a diagnosticar esse possível aumento de consumo e diminuição de rendimento se você estiver passando por um problema desse. Legal? Se você gostou do vídeo, replica aí para alguém que possa estar precisando. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito até agora. E até nosso próximo vídeo. Grande abraço, obrigado por ter ficado conosco até o final. Tchau, tchau. Tchau.